Vocês viram a minha que fica comendo a ração e divide, escolhe, né Dona Cristalzinha, né? Aí a mãe tá aqui, tá o quê? Tava fazendo o quê? Tava catando a outra pra botar as escolhidas dela aí, né Dona Cristal? Fala aí pro povo que você faz, fala como é que você é com a mamãe? Oh, ela nem dá ouvido, gente. Dá uma desganação quando ela vê o que ela quer. Aí, dá licença. De quem é isso aqui? Olha só como é que ela é. É desse jeito. Essa nossa princesa é desse jeito. É desse jeito, nossa princesa. Da mãe. Quem é essa princesa? Oh, meu Deus. Oh, delícia. Carinhosa. Princesa. Federal. Lei. Flip. Advocated. Acombas. Amém.